No cruzamento já havia placas dos lados direito e esquerdo e também no outro sentido. Antes, a sinalização no chão estava parcialmente apagada. Agora, nas primeiras horas da manhã, o pare horizontal recebeu uma nova demão de tinta. A Avenida Dinamarca é uma importante via aqui para a região. Ela liga a Gunther Hans até a Nasser Siuf. E em apenas dois cruzamentos, ela não é preferencial, com a Solto Maior e neste aqui com a Chavantes, onde também foi reforçada a sinalização. O problema é que a pintura pode ser um mero paliativo. Gideon é motoboy e passa pelo cruzamento todo dia. Ele acredita que para resolver de fato o problema e diminuir o risco de acidentes, falta mais. Do jeito que está aqui não funciona não. Tinha que melhorar, tinha que colocar uma sinalização mais adequada. O que o senhor acha de ser feito aqui? Você é mal. Os cruzamentos passaram pelo processo de reforço de sinalização após uma sequência de acidentes na região. No domingo, a imagem mostra quando duas motos passam pela preferencial, que é a Solto Maior, e a caminhonete atravessa com tudo. O condutor foi preso pelo homicídio agravado por dirigir sob influência de álcool. Isso porque um jovem de 29 anos, que estava em uma das motos, morreu no local. O casal que estava na outra teve algumas escoriações. Horas após o acidente, a câmera registrou outro. O motorista do carro avança de forma estranha a preferencial e atinge a motociclista, que foi socorrida e a princípio passa bem.